A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Meus irmãos, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas. Elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e dos vossos corações, expondo-lhe vossas necessidades, vossas fraquezas, vossas misérias e, nas horas difíceis, nos momentos solenes de vossa vida, dirigilhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo do vosso ser, ouvireis como que uma voz vos responder, consolar, socorrer. Essa voz vos penetrará de uma emoção profunda, fará talvez brotar vossas lágrimas, mas levantar-vos-eis fortalecidos, reconfortados. Aprendei a orar do mais profundo de vossa alma, e não mais da ponta dos lábios. Aprendei a entrar em comunhão com o vosso Pai, a receber seus ensinamentos misteriosos, reservados não aos sábios e poderosos, mas às almas puras, aos corações sinceros. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. A obra se chama O Grande Enigma, escrita pelo sempre admirável Leão Denis. Esse trecho que lemos aparece no capítulo 8, que se chama A Ação de Deus no Mundo e na História. E nos fala, uma vez mais, dessa relação de proximidade, de intimidade com o Criador, que é Deus. Leão Denis propõe essa atitude de recolhimento, de silêncio, porque para falar com Deus e, de algum modo, ouvir a sua mensagem, a sua resposta, é necessário fazer o silêncio, elevar o pensamento e abrir o coração, como ele diz, e falar com ele das nossas necessidades, das nossas fraquezas, misérias. E Leão Denis prossegue. E nas horas difíceis, nos momentos solenes da nossa vida, esse é o momento de dirigirmos a Deus o apelo supremo. A relação do homem com Deus, há que ser sempre, essa relação de abertura, de possibilidade de falar e ser ouvido, de falar e de ouvir. E isso tem uma consequência, como lembra Leão Denis, no mais íntimo do nosso ser, ouviremos como que uma voz a nos responder, consolar, socorrer. E uma emoção profunda a tomar a conta de cada um de nós, talvez até choremos, como ele diz, mas nos levantaremos mais fortes, reconfortados. Esse é o ensinamento, é a reflexão do grande Leão Denis, nos convidando a essa relação direta com Deus, que é nosso pai, que é nossa mãe, que é o nosso amigo de todos os segundos da nossa existência. No último programa, Amigo Ouvinte, nós tivemos oportunidade de falar um pouco sobre esse excelente livro do escritor francês, O Grande Enigma, uma obra que nos encanta pela sua linguagem, que propõe reflexões profundas sobre Deus, sobre o ser, o universo. Fala dessa relação do homem com Deus, como Deus se manifesta na sua vida, na minha vida, em a natureza, como Deus se faz presente ao mesmo tempo como um mistério que encanta, como essa fonte de recursos, a base fundamental da nossa fé. E no programa de hoje, Amigo, nós vamos abrir o livro logo nas primeiras páginas, quando em dado momento, Leão Denis, numa oração, diz assim, É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, é a ti, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E o que nós queremos destacar com essa frase? Leão Denis nos fala da centralidade de Deus nas nossas vidas. Essa potência suprema, é essa fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, é para ti, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, nosso amor. Falar um pouco sobre isso, é falar dessa relação de confiança que nós podemos construir com Deus. Na verdade, a confiança em Deus. A relação do homem com Deus, há que ser, sem dúvida alguma, ou há que gerar, em cada um de nós, a confiança. Você pode chamar isso de fé. É a mesma ideia. A fé pressupõe uma confiança. Você não pode ter fé se você não acredita e se você não confia. A fé é como uma confiança fundamentada. Porque quando nós começamos a entender, e mais do que isso, na verdade é entender não apenas através de uma lógica racional, mas é uma lógica emocional. O lugar de Deus na nossa vida, tudo muda. muda a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de olhar e de lidar com os desafios, olhar para o amanhã, para o futuro, para a morte, a vida após a morte. Os grandes temas existenciais mudam. E dentro de uma perspectiva espiritual, nós podemos considerar, com base em Leandrini e tantos outros autores que seguem essa linha, que quando mergulhamos nessa relação com Deus, quando oramos, quando colocamos Deus no centro da nossa vida, o que vai resultar disso? É exatamente essa paz interior que todos nós buscamos. Essa paz interior, que não significa naturalmente uma ausência total de conflitos, também não é se isolar do mundo, criar paredes que nos separam das pessoas problemáticas, das pessoas que criam dificuldades. Não, não é isso. É desenvolver a segurança. A paz interior, ela nasce dessa segurança, de que Deus está no comando das nossas vidas. Essa ideia da centralidade, Deus está no centro da nossa vida. Então, nós passamos a nos sentir ligados a Deus. Nós criamos uma unidade com Deus. Eu e o Pai, estamos juntos. Eu não sou Deus. Não é uma identidade. É uma unidade. Isso não é nenhum pensamento, espiritualmente falando, de arrogância. Pelo contrário, é de uma natureza muito simples esse raciocínio, amigo ouvinte. É você se sentir com Deus. Não é só diante de Deus. Você está com Ele. E mais uma vez, voltamos àquela imagem do peixe dentro da água. Aliás, como dizia Paulo, nele somos, existimos e nos movemos. Então, Deus não está lá e eu aqui. Eu estou com Ele. Nós estamos juntos. Essa é a relação de unidade. Então, essa paz interior que vai resultar da relação direta entre Deus e o homem, está baseada nessa segurança de que Deus está no comando. Isso, de certo modo, gera também em cada um de nós o destemor. Eu não temo viver. Significa, mais uma vez, dizendo que eu não terei medos, que eu nunca mais vou ter ansiedade, nunca mais vou ter tristeza. Não, nós somos humanos. Nós vamos lidar a vida inteira com essas emoções que são básicas na condição humana. Mas, não é o medo de viver. O medo de enfrentar a vida é o que um teólogo chamou a coragem de ser, de se lançar na vida e de viver cada experiência na certeza de que Deus está no comando. Não sou eu que estou no comando. Por isso, eu repito, Leão Deni, é a ti, ó potência suprema, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia. É a ti que se elevam nossas aspirações, a nossa confiança, o nosso amor. Quando nós conseguimos agir assim, nós vamos desenvolver, então, essa paz interior diretamente ligada à segurança, à fé. Porque a fé é uma confiança fundamentada. Isso é importante. Quando falamos que a fé é essa confiança fundamentada, é porque nós precisamos encontrar, não exatamente provas, mas sim boas razões para nós confiarmos. tem uma base de racionalidade. A fé não é igual à razão, mas ela pode, sendo essa confiança fundamentada, pode estar baseada, racionalmente falando, em boas razões. Então, neste sentido, eu abro a obra A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 19. Dialogando aqui com Leandrini, nós vamos dizer o seguinte, Allan Kardec escreveu que Deus é a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. E não pode ser diverso disso. Então, Allan Kardec cria uma forma simples de raciocinar, com base na qual ele expõe, inicialmente, os atributos de Deus. Essa inteligência suprema, a unicidade, e, por fim, é soberanamente justo e bom. Ele é absolutamente infinito em todas as perfeições. Senão, não seria Deus. E ele diz uma coisa importante no texto, logo em seguida. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. O farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Eu penso que aqui nós estamos diante de um conceito muito importante. Allan Kardec usa duas palavras depois de definir os atributos da divindade. sendo Deus, tudo isso que ele é, e isso é, na verdade, uma definição limitada, porque como que uma criatura limitada, que é o ser humano, vai definir o ilimitado? Impossível isso. Mas é uma aproximação que Allan Kardec faz. Na verdade, penso, são boas razões para acreditarmos que Deus está no comando de tudo. Por isso ele diz assim, o eixo e o farol. São duas palavras que ele utiliza. O eixo é aquilo que há de central, em torno do qual alguma coisa vai gerar. Pensa no eixo de um caminhão, por exemplo, o eixo do seu carro. As rodas giram ali, estão presas ali, giram, fazem aquele movimento, a rotação, em torno do eixo. Sem o eixo, não tem automóvel. E ao mesmo tempo é o farol. Farol no sentido de indicar direções. Aponta caminhos no meio da escuridão. O farol indica a direção, ilumina. E Allan Kardec prossegue dizendo, é a única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Luz que guia o homem. O que é isso? É um conjunto de informações necessário a esse conjunto para nos guiarmos na pesquisa da verdade. Isso para mim é muito importante. Porque quando eu leio, eu me pergunto, qual é o conceito de pesquisa da verdade que está aqui em questão? O que é pesquisar a verdade? Quando falamos em pesquisa da verdade, estamos diante dos temas existenciais. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde irei? Qual o sentido do sofrimento? Da dor? Como que a vida nos coloca diante às vezes de tanto sofrimento e que humanamente pensamos, como é possível isso? Como é possível estar passando por isso? Ou então, como é possível que essa pessoa esteja passando por essa situação tão dolorosa? E esse momento de indagação não é revolta isso? Não é uma lamentação? É a pesquisa da verdade. Eu penso dessa forma. naquelas curvas da nossa vida, nas esquinas mais dolorosas, na pesquisa sobre si mesmo, quem eu sou, isso é a pesquisa da verdade, sobre quem você é, a razão de você passar por tanto sofrimento, ou por estarmos no momento lidando com tantos desafios no planeta. Esse é o momento da pesquisa da verdade. E nós vamos precisar de um critério. e aí, na perspectiva espiritual, nós vamos lembrar da relação do homem com Deus. Porque, repetimos, Deus é uma experiência central na nossa vida. E aí, Allan Kardec orienta. Então, se Deus é essa inteligência suprema, soberana, se ele é soberanamente justo e bom e infinito em todas as perfeições, logo, o que podemos concluir? Essa é a base da nossa confiança. Nada está fora do controle de Deus. Ele é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então, o que nos parece um equívoco é algo que escapa a nossa compreensão, mas que não foge da justiça de Deus. Eu não estou dizendo que não há injustiça no mundo. Eu não estou dizendo que não há motivo para sofrermos e muitas vezes até desenvolvermos a insatisfação, a tristeza diante de tanta dor. Quem sou eu para dizer isso? Mas, com certeza, depois de tudo isso podemos lembrar na pesquisa da verdade que Deus está no comando. Mas não é aquela figura que se alegra com o nosso sofrimento que envia a dor, criou leis, criou a regra geral de harmonia que nós nem sempre conseguimos entender e que funciona. Muitas vezes, vamos repetir, de uma forma que não conseguimos explicar, mas há que ter um sentido. Por isso, essa confiança nasce, essa confiança fundamentada nasce quando quando encontramos boas razões para acreditarmos que Deus está no comando. Por isso, amigo ouvinte, Leão Deni nos convida a todas essas reflexões e nos permite concluir que essa paz interior, essa segurança, essa fé resulta da relação direta com Deus. Quando verdadeiramente acreditamos que Ele comanda as nossas vidas, que Ele estabeleceu uma regra universal de harmonia que dá sentido a tudo, ainda que não consigamos compreender. É claro que teremos que trabalhar muito para que a nossa humanidade se transforme nas suas bases morais, emocionais, sem dúvida alguma, esse é um trabalho nosso, mas daí a dizermos que está tudo perdido e tudo fora de controle, vai a uma distância muito grande. Por isso, a paz interior nascerá dessa segurança da relação que temos com Deus. Por isso, querido amigo que nos ouve, nos momentos mais difíceis, diante dos grandes desafios, mas também nos momentos comuns da nossa vida, talvez fosse importante termos isso em mente, lendo aqui Leão Deni, que Deus, esse foco de inteligência e de amor é tão indispensável à vida interior quanto o sol é indispensável à vida física. Olha a beleza quase poética dessa frase. Deus é tão indispensável à vida interior, à nossa vida íntima, quanto o sol é indispensável para a manutenção da vida física. Por isso, ele fala Deus é o sol das almas, é dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, que o sol é indiferente à natureza e à vida. isso é para nós pensarmos. Não dá para viver sem essa relação permanente, constante, intensa com Deus. É tão natural quanto o ar que respiramos, sem o qual não há vida. Leandrini nos convida a essas reflexões. Um Deus muito próximo, um Deus que está integrado à nossa vida e que sustenta a nossa vida e a nossa caminhada na vida. E é por isso que nós podemos concluir recordando a expressão de Allan Kardec a pesquisa da verdade. Quando estamos ou quando estivermos diante dos grandes desafios que temos falado ao longo desse programa, nós sempre nos lançamos na pesquisa da verdade. Olhamos para o mundo com seus problemas, com as suas questões, olhamos para a família, para a sociedade, para as sociedades e, às vezes, lançamos a pergunta que é a pesquisa da verdade. Mas por que isso tudo? É claro que há questões no mundo que serão resolvidas no interior de decisões políticas, sociais, econômicas, de saúde pública, sem dúvida. Há questões que são resolvidas nesse nível, sem dúvida alguma. Mas aqui se fala de um desafio mais amplo que é a vida como um todo, lidar com tantos desafios ao mesmo tempo, nós vamos precisar de forças, de recursos e até para que a nossa mente fique limpa, cristalina e para que o nosso coração seja mais puro nos seus sentimentos e aí, juntos, tomaremos decisões importantes que vão mudar a face do mundo, decisões que vão transformar as relações humanas e construirmos por fim uma humanidade menos desigual, menos violenta, mais justa. Para isso, a relação com Deus nos ajuda. Talvez seja o elemento fundamental, porque quando nos percebemos integrados a Deus, tanto quanto o peixe, repetindo, integrado ao oceano, não é possível pensar a existência dele fora d'água, quando entendermos e sentirmos que não dá para nós pensarmos a nossa vida, a nossa existência sem essa comunhão com Deus, então, quando isso estiver mais trabalhado dentro de cada um de nós, a nossa mente estará mais clara, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que, então, possamos reformar instituições, tomar decisões, mudar os cenários do mundo, os cenários de dor, de injustiça, de desigualdades e aí sim construiremos uma sociedade mais saudável e um dos recursos é esse momento da oração. Para encerrarmos, eu retorno aqui ao texto de Denis quando ele fala que orar é voltar-se para o ser eterno, é expor-lhe nossos pensamentos, nossas ações, para hoje submeter a sua lei e fazer da sua vontade a regra de nossa vida é achar por esse meio a paz do coração, a satisfação da consciência, em uma palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. fica a reflexão, amigo, proposta através da leitura da obra O Grande Enigma de Léon Denis, esperando que de alguma forma possamos contribuir para outras tantas reflexões em torno dessas questões para que possamos enxergar caminhos novos na vida, rever nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões, a partir dessa perspectiva, a nossa relação com Deus. Desejamos a você muita paz, muita tranquilidade nesses enfrentamentos todos. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.